Você sabe o que uma bobina de Tesla faz? Ela consegue transmitir energia sem fio e acender lâmpadas através de campos eletromagnéticos. Ela gera tanta tensão que o ar se torna condutor e os raios se espalham. Neste vídeo, eu vou te mostrar como eu construí uma e como ela funciona. Comecei enrolando a bobina secundária, que é composta de duas mil voltas de fio de cobre. Estas voltas precisam ser perfeitamente alinhadas uma do lado da outra sem se sobreporem, e ela deve ser enrolada contínua sem nenhuma emenda. Tive que começar tudo de novo. Depois de algumas horas enrolando com calma na manha da unha, ficou pronto. Para a bobina primária, precisei modelar e imprimir uma peça de suporte para o enrolamento. Imprimi uma guia e fiz a bobina com um cano de cobre 9 milímetros. Uma bobina armazena energia, mas não como uma pilha ou uma bateria. Ela guarda a energia em forma de campo magnético, como um imã temporário. E quando esse campo muda, é aí que a mágica acontece. A lei de Faraday nos diz que toda vez que um campo magnético muda perto de uma bobina, ela responde gerando uma tensão. Isso é a indução eletromagnética. Esse truque da indução está por todo lado. Carregador sem fio, fogão por indução, motores, usina hidrelétrica e até seu ventilador. Na bobina de Tesla, a primária recebe pulsos rápidos de corrente e gera um campo magnético que muda o tempo todo de maneira frenética. A secundária vai acumulando essa tensão induzida como quem guarda rancor e quando o ar não aguenta mais a pressão. Utilizei o circuito Slayer Exciter, que mais parece o nome de banda de metal. Ele funciona como um oscilador que liga e desliga rapidamente a corrente na bobina primária. Com 12 volts na bobina primária, temos cerca de 3 mil volts na secundária. Essa foi a parte 1. Esse circuito é apenas para testar a bobina. Ele é fraco, então os arcos são pequenos. Se esse vídeo bater 500 mil visualizações, eu faço a parte 2 como um circuito muito mais forte e musical. Segue aí e compartilha com aquele amigo que gosta de ciência.